Oi Marcos, boa tarde para ti e para todo mundo que está acompanhando o Câmera Aberta. É isso mesmo, nesta semana começa o segundo Festival Gastronômico aqui de Tubarão. E para falar um pouquinho sobre esse evento está aqui comigo Fabiana Meister, participante e também uma das organizadoras. Fabiana, então conta para a gente qual que é o tema e o objetivo do evento deste ano. Boa tarde. Boa tarde. Este ano o tema vem como Sabores e Memórias, mas resgatando essa experiência reconfortante da família, da história, dos pratos que trazem esse conforto para a família e das nossas memórias que a gente tem. E para dar um start nesse festival, então já tem um evento na quinta-feira, né? Como que vai ser? Quinta-feira vai ser o lançamento do Grande Jantar, onde os restaurantes se uniram e fizeram um menu exclusivo, porque é o propósito do festival. Cada restaurante propor um prato exclusivo para participar do circuito do jantar. Então, na quinta-feira a gente vai ter um Grande Jantar oferecido pelos nove restaurantes com menu confiança exclusivo. Onde que vai ser esse Grande Jantar? Quem que pode participar? O Grande Jantar vai ser no Clube 29 de junho, às 19h30. Todos podem participar, é só adquirir o ingresso no site do festival, onde lá nós teremos atrações, vai ter explicação do nosso objetivo e propósito do nosso jantar, e depois o circuito durante a semana nos restaurantes participantes. Até quando que vai esse festival? Você já tem algumas ideias de quais pratos que vão estar nesse evento? No dia do lançamento vai ser um jantar confiança. Ele é mantido às sete chaves, né? Até para a gente manter esse segredo e criar essa experiência no dia. Do dia 15 ao dia 24, cada estabelecimento fez o seu prato. Ele já está divulgado, os pratos dos estabelecimentos no site. Então, ele pode acontecer depois da quinta-feira, do start do grande evento, né? Ele vai dar continuidade nos estabelecimentos do dia 15 ao dia 24. E, Fabiana, foi definida alguma média de valores para esse festival, para cada prato? Como que está funcionando? Sim, os pratos, eles têm valores de R$ 59,00 a R$ 75,00. Então, Fabiana, pode fazer um convite para o pessoal participar desse segundo festival gastronômico aqui de Tubarão. Fica o convite para todos virem conosco participar desse grande evento, que vai selar o nosso engrandecimento na nossa gastronomia de Tubarão, com várias atrações. Então, segue lá, gente, no nosso Instagram, na nossa página, e vamos com a gente para o festival. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, então, está aí o convite para quem tiver interesse em participar. Pode acessar o site que está aparecendo agora aí na tela para comprar o ingresso e ter também um pouco mais de informação sobre o Grande Jantar e também sobre o segundo festival gastronômico aqui de Tubarão. Kawana Mulinari, para o Câmera Aberta.